E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos passar disso aqui pra isso aqui, gente. Eu vou ensinar pra vocês hoje essa preparação de pele, esse esfumado alongado super fácil, que eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir em casa. Já tô com a pele hidratada e o que que eu vou começar? Hoje eu vou fazer aquela técnica deste mesmo vídeo que eu vou colocar aqui no card pra vocês, tá? Vou primeiro passar blush, iluminador, contorno, tudo, e passar só um pouquinho de base por cima. Estou aqui com o iluminador de Hair Beauty, esse é o Mesmerize. E hoje eu vou pegar, vou passar o blush aqui de Vizela na cor Rouge Rose, esse aqui, ó, assim. Venho e espalho os dois juntos. Esse iluminador, ele tem um que rosinha, e ele fica bonito junto com o blush. Na verdade, eu acho que eu passo até um pouco mais, porque a base vai por cima. Tô usando a mesma técnica que eu usei no vídeo que eu deixei no card, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, é interessante assistir esse vídeo da técnica, porque lá eu expliquei certinho por que usar dessa ordem, como usar, como ir construindo as camadas. E aí é um vídeo de preparação de pele super completo de uma maquiadora que é super renomada, que é a Mary Phillips, com só mais blush. Coisa pouca, né? Beirando ali no patati-patatá. Confie no processo, gente, confie. Vou passar pela pele mais rapidinho, pra gente fazer bem detalhado os olhos, que é o grande tchan desta maquiagem. Ó, já espalho. Desculpe, meu celular tocou. Espalhando com esse pincel aqui, que é o F79 da Sigma. Criando esse sombreado. Não se desespere, vai ficar bonito. Passar só o que sobrou aqui no nariz, aqui no contorno, aqui assim, ó. E agora o corretivo. Satin da Visela, na cor 4. E o contorno que eu usei também é o corretivo da Visela, gente. É o cor 10. Mas, pra mim, ele fica ótimo como contorno. Aí, agora o corretivo, você já passa nas regiões que você costuma passar mesmo. Vou passar um tiquinho aqui, um tiquinho aqui, assim também, ó. Com a esponja úmida, vou espalhar esse corretivo. Lembrando que todos os produtos que eu tô usando aqui hoje, eu deixo eles na aba Shopping do YouTube. E o que que é essa aba Shopping? Essa bolsinha que eu vou mostrar aqui a foto pra vocês, que no celular, ela aparece dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente. É muito fácil de achar. E no computador, se você estiver me assistindo no desktop, ela aparece dessa forma aqui. Quando você clica nessa bolsinha de compras aí, ela vai mostrar todos os produtos que eu tô usando aqui no vídeo, que tem disponível pra você comprar. E aí você consegue comprar, ver o preço, se você tiver dúvida sobre qualquer coisa. Tipo, ai, quanto custa esse corretivo da Visela? Gente, perdi o corretivo. Ai, que corretivo. Quanto custa esse corretivo da Visela que a Marina tá usando? E aí, quando você clica na bolsinha, se tiver no celular, né, aqui embaixo aparecem todos os produtos, e você consegue ver a média de preço desse produto, e se fica interessante pra você comprar ou não. Eu achei essa funcionalidade extraordinária, porque você consegue ver todos os produtos que eu tô usando, inclusive você tem spoiler sobre todos os outros produtos que eu vou usar, que estavam disponíveis. Porque eu também só consigo colocar na sacolinha, o que tem disponível aqui na plataforma. Então, se não aparecer, é porque ainda não tinha disponível. Essa funcionalidade do YouTube, ela é nova, né? Então, cada dia mais eles estão aprimorando ela, mas, gente, já está extraordinário. Você imagina, você poder estar me assistindo aqui, gostou do corretivo, você clica e compra, sem parar de me ver, que é o que eu quero. Eu não quero que ninguém saia aqui do vídeo. Eu quero que vocês fiquem aqui até o final. Comentem aqui se vocês gostam dessa funcionalidade. Essa eu acho que é uma das minhas favoritas do YouTube. Ó, espalhando com a esponja úmida. Vou procurar até se tem essa esponjinha. Se tiver, eu vou deixar no shopping também. Essa esponjinha é da Clasme. Eu gosto muito dela, gente. Ela é muito macia. Eu estou até com a nova deles, que é uma marrom, que eu também amo. Só detesto a cor, né? Porque parece que está sempre suja. E aí, todos os produtos que eu vou achando, eu vou botando no shopping. Agora, bora à base. E a grande questão dessa técnica é aplicar um pouco de base, ó, com um pincel bem grandão. Tipo esse daqui. Esse aqui, provavelmente, ele não tem mais para vender, porque ele é da BH, de uma coleção, assim, de uns sete anos atrás, da Ashley's Dale. Ó. Separo as gotas. A base que eu estou usando é a Retinol H+, na cor B25. Tem resenha dessa base aqui no canal. E você espalha assim, ó. Tá vendo? Que desapareceu o efeito patati, patatá. E eu não sei qual o milagre dessa técnica, mas olha o tanto que o produto rende, gente. Que loucura. Você vai espalhando, esfumando. E eu acho que a pele fica a coisa mais linda. E aí, ó, se você quiser vir e reforçar alguma coisa, volta com blanche ou volta com iluminador, já já eu vejo a necessidade disso, porque aqui o nosso foco hoje são os olhos. Vou esperar a pele assentar, mas eu acho que eu vou voltar depois com mais blush e mais iluminador. Vou dar uma preenchida na sobrancelha rapidinho aqui. Hello Brown da Visela, cor 2. Bora lá ao segredo do esfumado alongado. Primeira cor que você tem que vir é com o marrom. Vim com essa paleta. Gente, eu amo essa paleta. Não sei se eu trouxe ela aqui no YouTube. É de QDB. E olha essa preciosidade. Ela abre assim. Parece uma paleta de criança. A diferença é a qualidade, tá? Não tem nada a ver com a pigmentação daquelas sombras que a gente tinha quando era criança. É uma paleta, assim, hiper, mega, ultra pigmentada. E é ela que eu vou usar aqui hoje. Você tem que começar com o marrom um pouco mais escuro que sua pele. Eu vou pegar esse aqui, ó. Podia vir até com o mais claro. Mas eu vou pegar esse aqui. Não, vou começar ao contrário. Fazer o contrário. Eu vou começar fazendo o delineado preto. Mas daria pra fazer essa maquiagem totalmente ao contrário, tá? Começar do marrom pro mais escuro. Às vezes eu faço isso também. Mas hoje eu vou começar pelo preto. Porque me deu na telha. Começar pelo preto. Se você não tem uma mão muito firme, uma coisa que ajuda demais. Você pegar um durex, cola ele aqui e o outro aqui. E você vai conseguir fazer esse esfumado. Perfeito. Eu acho que hoje eu vou fazer um durex pra mostrar pra vocês. Aproveitar já que eu levantei. Já vou passar esse batom aqui. Que eu amei, gente. Olha que linda. Ele é da Contém o Grama e a cor dele é o Eterno. A gente soltou um vídeo semana passada testando todas as makes da Contém o Grama. E eu, inclusive, queria muito dar um blush deles aqui hoje. Porque eu só uso ele. Só que esse blush tá lá no meu carro. Eu queria andar na minha necessaire de me maquiar na rua. Mas aquele blush dele, gente, só tem usado ele. Ficou muito lindo. Gente, olha que batom chique. Enfim, prosseguiremos. Se você não viu o vídeo da Contém o Grama, também vou deixar aqui no card. Vou começar com a fita. Peguei uma fita aqui pra mostrar pra vocês. É mais fácil, porque assim todo mundo consegue fazer. Fica ridículo de fácil de fazer. Pega uma fita durex. Eu peguei essa aqui pra ficar fácil de vocês visualizarem. Primeiro cola na mão pra vocês tirarem um pouco da cola. E aí você mede aqui o ângulo que você quer. Eu recomendo que você preste atenção. Eu tô me olhando no espelho, mas tá certo pra vocês, ó. Não fazer muito assim em cima e nem muito deitado. Se você fizer muito deitado, você vai ficar com o olhar triste, caído. Então, tem que tá um pouco na diagonal. Então, saindo aqui de baixo, você pega e deixa ele um pouco inclinado assim, ó. Aí cola bem essa parte que encosta aqui, né? Não precisa colar o resto bem colado, não. Mas essa aqui tem que ficar o recorte certo. A mesma coisa. Nossa, ficou enorme aqui, hein? Misericórdia. Pro outro lado. Aí agora você presta atenção no ângulo que você colou o outro e cola igual. Vamos começar com a sombra preta. E nessa paleta tem um preto, muito preto. Com a sombra preta, você vai fazer um delineado. Não precisa fazer de uma vez. Você vem fazendo de tiquinho em tiquinho, ó. Carimbando. Eu vou fazer nele inteiro aqui, ó. A gente vai fazer um esfumado alongado. Chegou aqui, ó. Você pinta. Se você tiver mais prática, faz sem a fita. Se não tiver, faz com a fita, gente. Que vai ficar lindo do mesmo jeito. Vai fazendo aqui um triângulo. Olha só. Aqui eu acho que vocês conseguem ver, né? Tá só essa pontinha. O resto tá pintado em cima da fita, ó. E maquiagem é assim, gente. Faz um olho, faz o outro. Não inventa de fazer um olho inteiro e depois fazer outro olho inteiro, que você não vai lembrar o passo a passo. Então, tudo que você fizer no olho, você corre lá e faz no outro. Acabei de ver ali que minha fita tava torta. Soltei e colei igual. Isso antes de você começar. Se não, vai ser difícil. Depois que começou a ajeitar a fita, né? Vai ficar errado. Agora, você vai subindo os tons do marrom. Troquei de ideia. Peguei a paleta da Prilessa, porque eu queria um marrom mais neutro. O da outra paleta ali, ele é mais quente. Aí você pega o marrom escuro. Bem escuro. Essa paleta é da Prilessa com a... É a Los Angeles. Com a Caterine Hill. Temos resenha dela aqui também. Vai passar bem em cima mesmo aqui, ó. Já esfumando. Só que eu não vou passar só em cima do preto. Eu tô passando em cima do preto e um pouquinho pra cima. Indo e voltando. Ó, é um pincel chatinho. Não é um pincel de esfumar. Também é o da Sigma. Esse aqui é o E32. E olha como fica bonito. Só essas duas sombras já. Aí você vem passando aos poucos. E você vai indo mais longe do que você foi com o preto. Não precisa ir tão mais longe, não. Mesma coisa, obviamente, do outro lado. Faz um, faz o outro. E se você gosta de tutorial de make, gente, deixa o gostei. Que me ajuda demais a saber que vocês gostam de tutorial. E eu trazer cada vez mais. Nesse olho eu tenho uma cicatriz bem aqui. Acho que vocês conseguem ver esse risco aqui, né? Pra esfumar em cima é uma benção. E agora eu vou vir com o terceiro marrom. Que eu vou voltar pra paleta aqui da... Pegar um outro pincel. É parecido com o pincel que eu tava usando. Esse marrom aqui. Mais claro ainda. Terceiro marrom. Já chega mais perto do tom da minha pele. E vou esfumar em cima desses outros dois. Ele é mais quente. Então ele vai puxar pra um tom rosadinho. Mas poderia parar no segundo marrom ali que já tava lindo. Vou ter que trocar de pincel. Porque o pincel estava sujo de uma sombra rosa. E eu tô passando aqui. Tô ficando com o côncavo totalmente rosa. Coloca esses diadema pra segurar o cabelo. Pra não cair no meio da make. Me dói minha cabeça. Deve ter a cabeça grandona. Que aperta aqui, ó. Gente, muito simples, ó. Mesmo sem tirar a fita, ó. Vocês já conseguem enxergar o degradê. Você poderia vir aqui. Você fala, ai Marina, eu quero esse preto. Bem preto assim. Volta com a sombra aqui, ó. Bem na raizinha. Pra reforçar a sombra preta. Ou vem com delineado. O que você costuma usar líquido, em gel, tudo mais. Ó. Tá feito. Poderia ter feito aquele esfumado bem maiorzão. Mas eu sei que vocês gostam de maquiagem. Pra conseguir usar em qualquer lugar, né. Não quer nada muito ousado. E aí já fica esse delineado chique. Que a gente vai finalizar agora. Que vai dar um tchan. Ó. Olha que bonito. Vocês conseguirem ver o degradê das sombras aqui, ó. O acabamento. Vou voltar aqui com o pincel. Mas eu acho que nem arrancou a base nem nada. O pincel sujinho só do jeito que ele tava. Vou vir com o blush aqui. Pegar esse blush da Natasha Denona. Que já tava aqui em cima da mesa. Gente, eu amo essa paleta. Essas makes importadas, eu consigo tudo com a Rosa Lima Shop. Que traz pra mim. Porque tem marcas que demoram demais chegar no Brasil. Olha esse blush. Que lindo. Vou dar essa reforçadinha. É uma textura. Ele fala cremosa, mas ela é quase entre o pó e o creme. É muito diferente. Outro que eu tô viciada é o que eu falei pra vocês. Da Contain, né. Só que tá na minha necessaire. Olha que lindo. Vou pegar o iluminador da mesma paleta. Olha que lindo. E quando eu faço esse esfumado alongado, eu não gosto de trazer esse destaque aqui pra baixo. Porque eu quero que o olho fique todo pra cima. E aí eu vou dar um truque aqui pra vocês com a máscara de cílio. Poderia colar um cílio esportiço? Sim, que aí daria um efeito. Mas eu acho que a máscara de cílio aqui também é tudo na vida de uma pessoa. Vou mostrar os dois efeitos pra vocês. E se tu não for inscrito no canal, gente, se inscreve. A gente tem muitas dicas de maquiagem, tutoriais, resinhas de make. Muitas coisas. Eu falei que eu não ia colar cílio. Aí eu lembrei que eu comprei este cílio aqui, ó. Na Shein. Foi super baratinho. E ele é só o final. Pensei, gente, ele tem tudo a ver com essa maquiagem, ó. Gel de sobrancelha da Karen Bachini. Maravilhoso pra deixar a sobrancelha no lugar. E ainda tem um negócio que ajuda a tratar, né. Mas eu acho que a fixação dele assim no dia a dia é muito boa. Tudo pra cima pra dar essa levantada. Fala pra mim, sinceramente, se você não conseguiria reproduzir essa maquiagem. Gente, seja sincero, seguindo passo a passo. Consegue sim. Vou passar a máscara de cílio. Se você quiser passar só a máscara de cílio, faz uma dica que eu sempre falo aqui pra vocês. Penteia pra fora. Porque deixa esse olho mais agateado. Ele vai destacar ainda mais esse delineado alongado. Ó, passei só uma camadinha porque a gente vai colocar o cílio. Que é esse cílio do final. Mas se você for usar só a máscara, a gente passa outra camada penteando pro lado assim, sabe? Em vez de ficar penteando pra cima, penteia pro lado. Essa é a Big Bang 360 de QDB que eu amo. Nunca colei esse cílio de cantinho, mas eu penso que pra minha vida faz mais sentido. Eu quase não uso cílios postiços. Vocês já repararam, né? Me incomoda. Meus cílios já são bem grandes, então quando eu passo máscara de cílio, já fico satisfeita. Eu também acho que o cílio postiço, ele acaba tampando muito a maquiagem. Às vezes a gente faz uma maquiagem linda e aí você mete o cílio postiço, ele tampa tudo. Tô usando a cola da Atelier Paris. Mas eu queria achar outra cola. Até porque eu tenho certeza que essa cola dá pra lá de Baguidão. Outra cola boa no caso, né? Essa cola cola mesmo. E já vai a dica master pra você colar cílios. Passou a cola, gente, esquece. Se a cola não tiver sequinha e você ficar tentando colar, ele vai ficar dançando. Então a cola tem que estar praticamente 100% seca no cílio pra você colar. Loucura, né? Mas é a dica. Então eu passo a cola ali, esqueço, vejo aqui minha maquiagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu mexer. E vou seguindo a vida. Aí você pega o cílio, depois que secou, pega com uma pinça e taf aqui no fundo. Nossa, amei. Nossa, gente, vou usar essa aqui a vida inteira. Eu sei que vocês vão ficar loucas atrás desse link da Shein. Vou procurar pra vocês. Fiquem tranquilos. Mas vou procurar. Não sei se eu coloco nesse vídeo, mas no próximo de Make, se você ative a notificação, eu coloco. Olha a diferença que dá. Olha só. Fica muito natural. E o bom é que não corta, né? Todas as vezes que eu uso o cílio, eu tenho que cortar. E aí perco um pedaço do cílio. Acho que esse cílio ficou perfeito pra esse olho alongado. Vou embora. Reproduzo a make em casa. Tenho certeza que você vai conseguir. Comenta aqui se você reproduziu, se você gostou, se você achou fácil. E já já tô de volta com o próximo tutorial que vocês pedirem. Beijo. Tchau.